O mundo se vive da alegria, o mundo se vive da felicidade Então é assim, tem coisa boa mana, tem coisa boa burga que tem Tem coisa boa mana, tem coisa boa burga que tem Tem coisa boa mana, tem assim que você gosta mana levanta o pé Mana levanta o pé, me partir 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 O Tchimamu Samu Andingila Tem coisa boa Mana Tem coisa boa burga que tem Mana levantou o pé Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê A CIDADE NO BRASIL Levanta, 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 toma A preguiça da vida e da fresa A preguiça da vida e da propresa Vai meter, vai, vai vir a ser Vai custar, vai, pra matar, mas, pra tirar, ser, pra ler, dar, mas, ai, sei, pra gostar Mulato, sou já nos vi, já nos vi, vamos dar Tem coisa boa, mana Tem coisa boa, burga que tem Tem coisa boa, mana Tem, e assim que você gosta Tem coisa boa, mana Tem coisa boa, burga que tem Tem coisa boa, mana Tem coisa boa, mana Tem, e assim que você gosta Mana, levanta o pé Mana, levanta o pé e bate Mana, levanta o pé Mana, levanta o pé e bate Calma, calma, calma Agent, se fica na cama Tem coisa boa, né? Tem coisa boa, deixa eu ligger Entrada o pé, não é? Tem coisa boa, não é? Tem coisa boa, tá boa, então é? Tem coisa boa, tá 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 boa Se volem no Macalha E no piche O fracete Todo espetinho Cuidado, se vociado Se vociado, se vociado Se vociado, se vociado Se vociado Se vociado, se vociado Se vociado, se vociado Se vociado, se vociado Se vociado Cuidado com a Cebola Porque já fez muita emoção chora Cuidado com a Cebola Porque já fez muita emoção chora Mano, mano é demais Mano, mano é demais Mano, mano é demais Cebola Você sabe bem Você sabe bem Você sabe bem Você sabe bem Quem fica chora Quem fica chora Quem me corta chora Ai 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 Tá te um pulao Che 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 tá te um pulao Brilhão Vou te amanhear se sabes cozinhar Vai te amanhear se sabes cozinhar Eu quis chato, eu quis chato, eu quis chato E a carreira Toda comida vem cebola Toda comida vem cebola E no piso Com canite Todo espetite Toda comida vai cebola Toda comida vem cebola Toda comida vem cebola No macajaf E no piso No fracetez, todos te deixo Codando a cebola, porque o café tudo é mosa chorar Codando a cebola, porque o café tudo é mosa chorar Codando a cebola, porque o café tudo é mosa chorar Lemme show you how I do this Don't be the tutorial Oh my God 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 Yeah, yeah yeah Gatoso É o aberto, pode o pastor Yeah, yeah yeah Gatoso Pode o pastor Um power, dois power É só assim power Para fazer tudo Um power, dois power, um power, pra fazer o tudo Um power, dois power, é só um power, pra fazer o tudo Um power, dois power, é só um power Power pra tua gama ver, power pra tua família ver Power pra tu que os niggas saberem que eu sou uma da vaca, uma da vaca, um pé Power pra tua gama ver, power pra tua família ver Power pra tu que os niggas saberem que eu sou uma da vaca, uma da vaca, um pé Tuza Niga, aceita o meu power, tu vai se lindar Não adianta só me comparar, é Dejo, reflete e até a ferrada É motivo pra te preocupar, IG Baixa, 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 tipo a fofa, não troca lá Quero esregar, quero espawer, quero espro Vamos fudir, vai levar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamo no quiitas procurar Vamos ver se você vai aguentar Um Power, dois Power, é só um Power pra fazer o Tuna Um Power, dois Power, um Power pra tu a Cama velha Power pra tua família velha Power porque os niggas saberem que eu sou madafr e o mado requirement Power pratua cama-fé Power pra tua família fé Power porque os niggas saberem que eu sou madafa tomadaött Tusa Tuza Tusa Tuza Abertura é tinta chapada Abertura é tinta chapada É o mais eu É o mais eu É o mais eu É o mais eu SONICA Se inscreva no canal 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 E aí 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 Sangu 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 Música Tem um poder ninja, não brinca comigo Apenas tem sua chimane em tudo Olha o toque toque, toque toque, toque toque Entra na roda, oiati, 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 oiati Mori para, para, mori para, para Mori para, para, mori para, para Sangu, 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 sangu Esse toque que traça apetite, esse toque que bate e mata Sangu, 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 sangu Esse toque que traça apetite, esse toque que bate e mata DJ, DJ para tudo, sangu então é uma dança Quando tato, quando tato, quando tato põe pra pula Caímo na filha da massa colar Sanggo ta queso e ti queima, ti torra Tato do louco na rua da dida Baby, you don't stop Me can no world up Baby, you don't stop Me can no world up, anti noizera Agora somo, se não respeita Puto é kumo, tamo a dançar Segui o rumo, sango, capo Snope Singa Tso ali super estádio DJ MJ Ele grande bro Enderey, Enderey Esse ton que que traz a pinto Esse ton que que vai te matar Esse ton que que traga a pinto Esse ton que que vai te matar Sanggo 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 Sangu! Efrã! Sangu! Efrã! Esse é Zangu que vai te matar! Esse é Zangu que vai te matar! Esse é Zangu que vai te matar! 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 Pili-chan! Lemme chota! Esse toque que transa te titi Esse toque é que vai te matar Esse toque é que traz a piscina Esse toque é que vai te matar Os irmãos, eu já acordei na zupa Acordei mesmo com uma rapuda Uma de bunda grande, só quer me entregar Até tu olha, confundi quando pulga E ela que isso que, isso que Isso que vem me aquilo me traz Então vou me meter, vou me meter Lubrifica um che Assim vai sair bem, lembra do body Não lembro do name, eu sou do fly Cooper da Mary Jane, hum hum Aqui não vem quem não tem, eu que tenho Gosto que eu zibi, gosto que todos querem me fugir Nunca aguenta essa pedra que eu tava vi Camo da neve, já tamo a fugir Igor Benza, já tamo a fugir Negro americano, já tamo a fugir Do menino malandro, já tamo a fugir Março que sanga, já tamo a fugir Bochecha, já tamo a fugir Edgar Domingo, já tamo a fugir A dona, o som da luz, também tamo a fugir Tá correto que che, la garra La garra, la garra, meu ninguém la garra Che, che, la garra La garra, la garra, meu ninguém la garra Che, che, la garra La garra, la garra, meu ninguém la garra Che, che, la garra La garra, la garra, me ninguém la garra Che, che, a faz amor, é assim Ui, ai, nada de carinho é toma A faz amor, é assim Ui, ai, nada de carinho é toma A faz amor, é assim Ui, ai, nada de carinho é toma A faz amor, é assim Ui, ai, nada de carinho é toma Che, che, la garra La garra, mon ninguém la garra La garra, me ninguém la garra Che, che, la garra La garra, la garra, meu ninguém la garra, che che La garra, la garra, la garra, minha ninguém la garra, che che Tamo da neta, já tamo fugir Igor Pensa, já tamo fugir Negro Americano, já tamo fugir Tô menino malandro, já tamo fugir Março que sanga, já tamo fugir Bocheche, já tamo fugir Edgar domingo, já tamo fugir Adonho, son da luz, tamén tamo fugir Tá correto, che che La garra, la garra, la garra, meu ninguém la garra, che che La garra, la garra, la garra, minha ninguém la garra, che che La garra, la garra, la garra, meu ninguém la garra, che che La garra, la garra, minha ninguém la garra, che che A faz amor é essa sim Ui, ai, nada de carinho é toma A faz amor é essa sim Ui, ai, nada do carinho é toma Pra fazer amor é só assim Ui, ai, nada do carinho é toma Pra fazer amor é só assim Ui, ai, nada do carinho é toma Ui, ai, nada do carinho é toma Pra fazer amor é você Que é verdade, o filho de Lasce Cala boca, cala boca Cala boca, cala boca Batti, batti, batti Cala boca, cala boca Batti, batti, batti Quaal, go, ca Batti, batti, batti Batti, batti, batti A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL